a casa aí fechada abandonada que nem vem filme né o tapume aí ó a galeria na esquina baixar aqui de filmar que tá cheio de e aí a turma na esquina ainda é bom vocês querem entender que nem filme entendeu a galerinha na esquina que fica aqui não é assim e aí